Eu sou o Varejão, campeão da NBA Pra te dar uma mensagem pra vocês, em janeiro agora a gente tem o NR Acampamentos Então eu tô aqui num evento bacana, super bom revê-lo Varejão, quero que você mande uma mensagem pra molecada que vai estar no camping Pra apontar um pouco da sua história, ver o que tinha aí Quem sonha chegar à NBA, como foi a sua trajetória, como foi a minha, como foi o Alex e todos nós aí Merô, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui com você nesse evento A gente que foi companheiro de seleção brasileira por alguns anos O Baby Arcade a gente jogou contra na NBA também, quando ele estava em Torópolis A gente sempre se encontrava, um dia antes do jogo, alguma coisa assim, depois dos jogos, sempre se falando Agora ele subiu um pouco, mas... Mas não, eu gostaria de mandar uma mensagem de apoio pra todos vocês Vocês estão em boas mãos, um trabalho sério Eu sei do comprometimento que ele tem com todos vocês, com o projeto dele Então eu acho que vocês tem que aproveitar a oportunidade Eu, por exemplo, quando comecei a jogar basquete Treinava numa quadra externa, cheia de buraco, quando chovia não podia treinar e tudo mais Essa atenção é uma estrutura que vocês tem, o apoio, o carinho de todos eles E boa sorte com tudo, acreditem no sonho de vocês Quando chegou o Alex aqui, que é mais um dos nossos Que passou por um caminho similar ao nosso Que venceu na vida e se tornou um jogador basquete de NBA na seleção brasileira E joga até hoje com 50 Vai ter que cortar Essa é boa Não, é um pouco gostoso É legal É legal